Olá, tudo bem com você? Hoje eu vim aqui fazer esse vídeo para mostrar para você a minha rotina de todo domingo pela manhã. Todo domingo pela manhã eu vou fazer as comprinhas de supermercado. Então hoje eu quero mostrar para vocês um vídeo diferente, onde eu vou colocar aqui todos os preços e o que é que eu compro para a minha semana. Bem, o motivo pelo qual eu quero fazer esse vídeo é para que você que está aí me assistindo, que tem vontade de vir aqui na Europa, de morar aqui ou de passar uma temporada, você saiba quanto você vai gastar, de como é a nossa... Quanto a gente gasta na semana para comprar comida, coisas básicas e isso é muito importante se você quer fazer uma viagem para morar ou para passar algum período fora do país. Então é um vídeo bem informativo e eu espero que você goste e se você gostar não esquece de avaliar o vídeo e dar um joinha para mim. Não esquece também de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito. E isso vai me ajudar muito, eu vou ficar muito feliz de ter a sua inscrição aqui comigo, tá? Eu espero que vocês gostem e acompanhem o vídeo até o final. Um beijo! Vim trazer para vocês hoje essas comprinhas de supermercado que eu fiz aqui na Itália. Bem, gente, ó, esse pomodoro, ele foi 65 centavos, centavos de euro, tá? A Fanta, eu comprei de 69 centavos também a latinha. Esse T aqui, gente, é um T feito com pêssego e ele é muito gostoso. O filho do Marcelo gosta muito. Ele custa 35 centavos de euro. O tono, gente, custou 1,99, três latinhas, tá? Três latinhas. Essas aí. A água tônica, que é essa daqui que meu marido gosta muito, 50 centavos. A pana, que é essa daqui, gente, que é o nosso creme de leite aí, 50 centavos de euro. A brecha mel, que é isso aqui, gente, ó, que serve para fazer lasanha, que custa 89 centavos de euro. Aí, depois, a Nutella, gente, olha que delícia essa Nutella, super grande, ó, 630 gramas de Nutella. Não é para mim, tá, gente? Eu não como Nutella. Para o Matias, eu não como Nutella, gente. Custou 4,29 euros. Burro, gente, é manteiga, tá? Burro, é a nossa manteiga, custou 99 centavos de euro. Esse biscoito cereal, que é rico em fibra, também muito gostoso, 1,49 euro. Aqui, gente, eu tenho esse leite de soja, que eu não tomo mais leite normal, porque eu tenho um problema muito sério com digestão, gente. E aí, eu tô tomando esse de soja, que custa 1,59 euro. Esses tapetinhos, né, porque eu tenho um cachorro aqui, um casal, a Lisa e o Bob, e eu compro para colocar no banheiro de noite, que eles dormem lá dentro do banheiro, e custa 3,49 euros. Eu compro também, gente, esses saquinhos para colocar o lixo. Esse saquinho aqui, branco, ele custou mais caro, ele custou 75 centavos. E o preto, 69. A minha amada amoníaco, né, água com amoníaco, que aí é difícil que só de achar, todo mundo me pergunta, custa 45 centavos, gente. E aí, pessoal, eu fiz um machado. Eu comprei esse enxuga-vidro. Tá escrito aí, enxuga-vetre automático. Significa enxuga-vidro, tá, gente? Isso aqui faz tempo que eu queria comprar. Eu vi num vídeo da minha amiga aqui, a Daniela Lima, e ela via dizendo para mim, compra, Marlinda, compra. E eu comprei ele em promoção de 22 euros e 99 centavos. Isso aqui vai salvar a minha vida, porque a minha casa é cheia de vidro. Vocês conhecem. Quem me conhece aí, o tour pela minha casa tá aí. Eu vou deixar o link pra vocês. E eu tenho um vídeo também que é muito visto, que é como lavar seus vidros, como limpar o vidro. E isso aqui, gente, vai me ajudar demais, assim. Faz tempo que eu queria comprar e eu esperei a promoção e deu certíssimo. Ah, gente, meus cachorros, eles comem essa comidinha aqui, ó. Tá? Eu compro sempre essa daqui, porque eles são de talha pícola, né? Eles são pequenos. Eles são de talha pequena, tamanho pequeno, eles são pinchers. E eu compro sempre pequenininho, assim, porque eles não conseguem comer maior. E essa comidinha deles aí, custa 3,49 euros, o mesmo preço dos tapetinhos. Bem, gente, isso aqui é o vinagre, tá? O vinagre branco. E eu comprei ele de 69 centavos. Aqui, gente, eu tenho o T verde, que é nada mais é do que o chá verde, só que em litro, né? Eu compro bastante esse aqui. Eu tomo muito. Ele custa 89 centavos, gente. Isso aqui é ótimo, é diurético, maravilhoso. Aí eu comprei também, gente, de 1 euro, é... Esse... São como tapetinhos, né? Pra você colocar, se você fizer doce, se você fizer uma torta, se você fizer um biscoito, qualquer coisa, tipo de doce, pra você enfeitar, assim, o prato, ficar mais bonito. Aí eu comprei. Tava de 1 euro, são 10 por 1 euro. Esse vidrinho também aqui, de colocar condimento, ele também tava de 1 euro de promoção. Assim, eles colocam bem fácil pra gente ver, ó, a data de vencimento, 13 de 2 de 2016. São 10 ovos por 1 euro e 29 centavos. Uma coisa que meu marido gosta muito são esses pãezinhos aqui. Esse pão, gente, ele vai ao forno. Ele tá pré... ele ainda não tá... Deixa eu mostrar ele melhor aqui, porque o sol vai atrapalhar. Ó, são 2... 2 baguetes, só que eles ainda não estão assados. Eles estão preparados pra ir ao forno. Eles estão pré-cozidos. E aí você... pré-cozido. Aí você leva ao forno, gente, que ficou uma delícia. E eles custaram... 69 centavos o pacotinho. Um pacote, né? E o total das compras, gente, foi esse, ó. 126 euros e 88 centavos. Geralmente, eu compro da 80 euros a minha feira da semana. Móvel, tá, pessoal? Que também é um móvel antigo, que eu e meu esposo, eu te gosto de móveis antigos. E esse...